Entrevista com o zagueiro Gustavo Henrique, um dos novos reforços do Botafogo contratado para a Série C do Campeonato Brasileiro. Gustavo Henrique já se apresentou na terça-feira e iniciou os trabalhos com o Botafogo. Gustavo, a primeira pergunta para você, gostaria que você falasse como foi esse acerto com o Botafogo e por que escolheu o Botafogo? Boa tarde, Nação Tricolor. Minha escolha foi bem simples, eu acabei recebendo a proposta do Botafogo ainda quando eu estava no Paulista. Eu recebi a proposta, obtive algumas informações do Botafogo, já sabia sobre o clube, inclusive eu sou do interior paulista, já sabia sobre o clube, sobre a estrutura que estava, estrutura diferenciada. E fui conversando com meus empresários, fui conversando com o clube e vim muito motivado, muito feliz, porque eu sei da estrutura que está e vim para ajudar a colocar o Botafogo na Série B novamente. Gustavo, a segunda pergunta para você, você já vem treinando com o elenco do Botafogo e caso o professor Leandro Zago precise de você, já estará à disposição? Com certeza, eu estava treinando na equipe do Bahia, inclusive fiz parte do Campeonato Baiano, da Copa do Nordeste. Acredito sim que eu esteja à disposição, já estou treinando com o clube, com o time também. E acredito que na medida do possível, se for preciso, eu vou estar disponível sim. Gustavo, gostaria também que você falasse sobre suas características. Você é um jogador de 1,90m de altura e quais são as suas características? Então, eu me considero um zagueiro mais técnico, tenho boa impulsão, me considero também um zagueiro com um pouco mais de velocidade, por mais que tenha minha altura, eu tento sempre trabalhar para isso. E acredito que eu possa desempenhar um bom futebol, possa colocar minhas características dentro do campo e ajudar o Botafogo. A quarta pergunta para você, Gustavo, gostaria que você relembrasse como foi o futebol e como foi a sua experiência de trabalhar com o Leandro Zago na base do Atlético Mineiro? Então, minha experiência com o Leandro Zago foi curta, porém foi muito boa. Ele é um cara que é muito inteligente, um cara que assimila as funções táticas muito rápidas e passa para a gente de uma forma muito transparente. Eu estive de 3 a 5 meses estive com ele lá na base do Atlético, estive na base até no período de transição que eu estive lá também, esteve com ele. E os momentos que estive com ele, graças a Deus, pude aprender muitas coisas. A última pergunta, Gustavo. Hoje o Botafogo joga com 3 zagueiros numa linha de 5. Desde aquela época que você trabalhou com o Leandro Zago, ele já trabalhava o time com a linha de 3 zagueiros e 5 jogadores atrás? E você se encaixa nesse estilo de jogo que ele vem implementando no Botafogo? Não. Antigamente ele fazia linha de 4, mas acredito que, na minha opinião, hoje em dia eu tento me adaptar no estilo de jogo de qualquer treinador, principalmente do Zago. Se ele está jogando com linha de 5, eu vou me adaptar na medida do possível, vou fazer o que for possível para poder me adaptar assim. Como eu disse, como eu já conheço ele, sei de algumas características dele também, como assim ele conhece as minhas, acredito que sim, a gente possa fazer um bom campeonato. E se for para eu estar disponível para jogar na linha de 5, eu vou fazer da melhor forma possível.